Olá, sou Janaína Oliveira e está no ar o Momento Cultural, a sua agenda de eventos da semana. As inscrições para a 16ª edição do Prêmio Tião Sá, de incentivo à pesquisa e educação ambiental em Vitória, poderão ser realizadas no período de 1º de junho a 29 de julho. O prêmio tem duas categorias, pesquisa ambiental que contempla trabalhos realizados nos últimos cinco anos e educação ambiental para projetos desenvolvidos nos últimos três anos. Podem concorrer pesquisadores e educadores ambientais de todo o Brasil que realizaram trabalhos na área de meio ambiente e que possam gerar resultados de utilidade pública. Os vencedores serão conhecidos durante a 22ª Feira do Verde, que ocorrerá entre os dias 13 e 18 de setembro na Praça do Papa, aqui em Vitória. Confira o regulamento no site da Prefeitura, www.vitória.es.gov.br. A mostra Os Outros Gevôs do artista plástico Paulo César Henrique Gevô está em cartaz até 10 de junho na Galeria Homero Macena, na Cidade Alta. A mostra tem a estrutura de um mosaico. São diversos quadrinhos que juntos formam um grande painel. Gevô utilizou também material reciclado para fazer suas esculturas. Em 2010, durante a Conferência Nacional de Cultura, o Ministério da Cultura aumentou a sua aproximação com três áreas de manifestação artística, moda, design e arquitetura. As produções desses segmentos passaram definitivamente a ser consideradas manifestações da identidade brasileira e, por isso, devem ser contempladas nas ações de instituições que fomentam e apoiam a cultura. Em sintonia com esse novo pensamento, a Secretaria de Cultura de Vitória lançou o projeto do Espaço Vitória Design, que é um dos centros pioneiros na divulgação da história e das manifestações que envolvem essa área. O Espaço Vitória Design visa promover, valorizar e documentar o impacto das expressões humanas realizadas por meio dessa atividade nos âmbitos regional, nacional e mundial, enfocando sempre a contribuição brasileira ao universo de criação do design. Informações sobre esse espaço pelo telefone 31328383. As memórias que as imagens da natureza despertam em cada um de nós e as nuances subjetivas provocadas por efeitos como espelhamento e sobreposição são as ferramentas utilizadas pelo artista plástico Rafael Bianco em seu trabalho Entre Linhas. A exposição marca os cinco anos de existência da Galeria de Arte Matias Brotas aqui em Vitória. Em cartaz até 2 de julho, vale a pena você prestigiar o trabalho do artista. E o Momento Cultural de hoje termina por aqui. Você pode participar do nosso programa através do e-mail. Manda sua agenda cultural e seu evento que a gente divulga no nosso programa. O e-mail é tvassembleia.l.s.gov.br. A gente se encontra numa próxima oportunidade. TV Assembleia, Canal Cidadão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho